Por exemplo, ele teve há tempos um encontro com a juventude angolana, tu não estiveste lá, mas se tivesse a oportunidade de estar diante dele, o que é que tu lhe dirias? Eu pediria a ele que fosse mais humano. Por quê? Porque a situação em que ele nos coloca faz com que muita pessoa perca a vontade de amar, perca a vontade de ajudar, por quê? Porque eu não posso ajudar alguém quando estou de bolso vazio, barriga vazia e tudo mais, fica um pouco difícil. E eu gostaria que o senhor se preocupasse muito, mas muito, em baixar, nem que for um pouquinho, a cesta básica. Por quê? Porque as pessoas estão a sofrer muito por falta de alimentação. Eu acho que é muito, mas muito desumano. E eu sei que o senhor sabe que tem milhares de pessoas a comerem farelo e isso não é bom. Se o senhor sabe pelo menos um pouquinho o que é sofrer, por favor, mude a situação dos angolanos. Tente melhorar um pouquinho. Tente a cumprir, nem que for assim a sua promessa. Se preocupe, por favor. Se o senhor se acha mesmo o presidente dos angolanos, se o senhor se preocupa com o bem-estar dos angolanos, por favor, tente melhorar, nem que for um pouquinho. Eu sei muito bem que o senhor não estaria a nos fazer um favor, estaria a cumprir com o seu dever, porque o senhor está ali para nos servir. Pagamos impostos para que o senhor ganhe também. Por favor, se preocupe um pouquinho com a saúde, a educação e a alimentação dos angolanos. É o que eu penso, principalmente. Uau, uau, uau. O protagonista deste quarto episódio da nossa série de momentos e intervenções mais top das personalidades-chave da sociedade angolana é uma das figuras mais proeminentes da história política recente da Angola e, é claro, de África. Trata-se nada mais e nada menos do homem que fundou e por muitos anos conduziu os destinos daquilo que hoje considerado a segunda maior força política de Angola. Meus senhores e minhas senhoras, Jonas Malheiro Savimba. Toda guerra civil é reaccionária, porque a guerra civil tue os angolais, são os angolais que se oposem aos angolais. E nós havíamos preconizado um compromisso político, como nós o preconizamos ainda hoje. Ele precisava fazer um fronte, ele precisava criar um governo de união nacional, porque a FNLA participou ao effort de liberação. A Unidade também, o Impelão também. O Impelão fez a guerra civil, com a ajuda de quem? O Impelão violou os acordos de Alvor com a ajuda de quem? Com a ajuda de soviéticos. Então, o orientação do Impelão é neta. O que eles entendem do governo progressista, é um governo de orientação soviética, nós não estamos acordos. O que nós estamos interessados em, não é o que os russos e os americãos podem designar, ou o que os africanos e os cubanos podem fazer. O que nós estamos interessados em, é falar diretamente com o MPJ. Porque nós sentimos que os angolais têm a responsabilidade de terminar a guerra na Angola, para trabalhar para o bem-estar do nosso país. A negritude, para nós, é uma salvaguarda dos nossos valores culturais. Nós temos de aceitar que outras civilizações têm culturas, umas mais fortes do que as nossas. Nós temos de aceitar que há outros valores que não sejam os nossos. Por isso mesmo, nós temos de ordenar o nosso ambiente, a nossa mente, a nossa casa, para podermos receber os valores culturais de outras civilizações, sem perdermos a nossa base de sustentação. Bem-vindo a mais uma edição do Vungi Vision Show. Eu sou o Márcio Angola Vungi. Obrigado por estar aí do outro lado. Obrigado por mais uma vez nos fazer companhia, como é habitual aqui no nosso show, antes de darmos o pontapé de saída. Agradecer sempre a Deus Todo-Poderoso, misericordioso e benevolente pela sua constante intervenção em nossas vidas. Jonas Malheiros Savimbo, um gigante da nossa história. Sem sombra de dúvidas, uma das mentes mais brilhantes nascidas no território que hoje é chamado Angola. Muitos, muitos defeitos eram atribuídos à sua pessoa. Por muito tempo, foi pintado, principalmente pelo governo angolano, como o grande vilão, o malfeitor, causador da longa e destrutiva guerra civil que muito sofrimento, muito luto causou os angolanos. E estes rótulos fizeram com que muita gente, muitos angolanos em particular, não lograssem entender quem, de facto, era Jonas Malheiros Savimbo e as razões da sua luta. A história vai dizer a verdade. Muita gente aqui em Luanda, por causa de uma grande propaganda, pensava que o Savimbo era um animal. Eu sou um animal. Claro que não era um animal, mas depois de um longo processo intenso de diabolização da sua imagem, muitos angolanos chegaram a pensar que Jonas Savimbo era mesmo um animal. Mas, como se diz, existem sempre dois lados para cada história. E se olharmos o outro lado da história de Jonas Savimbo, vamos encontrar um homem com defeitos, mas também com muitas qualidades, qualidades raras. Além de uma carreira acadêmica brilhante, com apenas 32 anos, fundou um dos três principais movimentos de libertação nacional, que fez dele um dos signatários do famoso Acordo de Alvor, de janeiro de 1975, que determinou o fim do colonialismo português em Angola. Jonas Savimbo criou também uma das maiores forças de guerrilha já mais vistas no continente africano. Teve, a certa altura, sob o seu controle, 50 mil homens. Jonas Savimbo criou de raiz um Estado dentro de outro Estado. É isso mesmo. Jonas Savimbo foi capaz de criar, de nada, de raiz, um Estado dentro do Estado angolano. Aquilo que muita gente chamava de território das terras livres de Angola ou simplesmente Jamba. E não só. Lutou também com sucesso para que Angola deixasse de ser um Estado de partido único e passasse a ser um Estado multipartidário, democrático e de direito. E das coisas que deixou como legado a destacar-se a segunda maior força política do nosso país. Nesse caso, a Unita. Mas antes de passarmos para os 10 momentos para entender Jonas Malheiro Savimbo, se esta é a primeira vez que você está aqui na Mangolet TV, se esta é a primeira vez que você acompanha um programa da Mangolet TV, por favor, por favor, subscreva-se ao nosso canal, partilhe este vídeo com o maior número possível de pessoas, ponha um like, um gosto, participe dos comentários e desta forma você estará a ajudar o nosso canal a crescer e crescendo vamos servir melhor, vamos ser mais abrangentes e vamos ter condições de poder trazer aqui matéria de qualidade, matéria que nos ajuda a todos a crescer, que nos ajuda a entender e conhecer melhor a nossa história. Agora sim, vamos para o número 1 dos 10 momentos para entender Jonas Malheiro Savimbo. Neste momento, José Eduardo Santos e Jonas Savimbo vão assinar os acordos de paz, como acabou de referir o primeiro-ministro, e este é, de facto, um momento histórico, um dos momentos mais importantes na história de Angola, sem qualquer sombra de dúvida. Mas, além disso, Portugal fica na posição de padrinho, por assim dizer, do renascimento de um país como Angola, que tem todas as potencialidades para vir a ser um futuro a grande potência regional da África Austral. O momento há muito esperado, de facto. As pessoas aqui presentes incitaram o convite que o próprio primeiro-ministro tinha feito. Senhor primeiro-ministro do governo português, senhor presidente da República Popular de Angola, meu compatriota, senhor secretário de Estado norte-americano, senhor presidente da OUA, senhor secretário das Nações Unidas, senhor ministro dos negócios estrangeiros da União Soviética. Neste momento, solene, tenho a subida honra, em nome da UNITA e das forças que eu represento, agradecer muito profundamente o empenhamento do governo português, que conseguiu, com um esforço ingente, trazer o governo da República de Angola e a UNITA, não só a uma longa mesa de negociações, mas a conclusão de um acordo que eu considero que vai constituir a base da paz e da democracia no nosso país. em particular, queria sublinhar a ação do secretário de Estado, doutor Durão Barroso, que creio que muitas vezes sentiu que não se podia mais avançar, mas persistiu. também quero louvar aqui a abertura, a flexibilidade do dirigente da delegação do governo da República de Angola, o ministro Lopo Nascimento, assim como o meu vice-presidente de Tchitunda, que conseguiram ultrapassar em travas para chegarmos até aqui. O que vem dizer aqui, neste instante, não é bem a emoção, mas é a franqueza com que nós devemos abordar o problema da Angola. O mais importante é fazermos com que o povo acredite na paz. as armas já não têm razão de serem. O que eu quis dizer aqui é assumir em nome do povo angolano e diante da comunidade internacional que nós na UNIT e na SPAL faremos tudo, mas absolutamente tudo, para que estes acordos sejam integralmente cumpridos. Considero que se nós falharmos a paz desta vez, nós estaremos a falhar, a passarmos sobre a última tábua de salvação para podermos atingir a outra margem onde há a paz, onde há a democracia e a prosperidade. Também gostaria de dizer que os homens farão o seu trabalho, mas também acredito profundamente que Deus há de ajudar o povo angolano a se identificar, a se irmanar e a perdoar o passado, a esquecer porque somos só com o povo. um voto. Acabar as hostilidades em Angola, possamos também com o nosso exemplo ajudar os nossos irmãos em Moçambique e em outras partes do contato africano. o último voto para o governo português. As nossas relações serão melhores. Ainda bem que foi agora aqui em Portugal com o esforço do senhor primeiro-ministro é para podermos esquecer o alvor. Está esquecido. Muito obrigado. As pessoas conhecem de si o homem político, o homem que passou mais de 30 anos na luta armada e conhecem muito pouco do seu lado humano. Ao longo destes 37 anos teve certamente muitos momentos em que se sentiu desanimado, deprimido, se calhar até com vontade de desistir. Capaz de me dizer um desses momentos ou dois desses momentos que o marcaram definitivamente pensou se calhar até eventualmente desistir do que estava a fazer? Não. Nunca pensei em desistir. Isso não. Nunca aconteceu. Mas a verdade é que a minha vida constituiu o que é a vida de um homem nas minhas condições altos e baixos. Custou-me muito isto tenho de admitir muito, mesmo muito foi o massacre dos meus companheiros em Luanda porque saíram de um âmbito da minha casa. Quando eu senti que anunciado os resultados das eleições haveria tensão no país decidi convocar os meus colegas e enviar uma delegação para Luanda. Tive esse cuidado até como se fosse ainda hoje. Eu pedi que aquele que achasse que não podia partir desistisse. Eu posso lhe dizer o doutor Valentim que é o nosso secretário da informação hoje é o diretor do gabinete do acompanhamento da aplicação do protocolo de Lusaka está vivo. Mas os outros eu vou repetir exatamente o que disseram. O Titundo o vice-presidente disse que ele também tinha receio que não queria partir para Luanda mas para me cobrir só ele que podia me representar e partia nunca mais o vi. O Salopeto estava mais otimista vamos partir também porque é que os outros vão nos fazer mal. O Alicer secretário-geral dizia também tinha medo mas preferia partir e partiram. Não só desapareceu e senti muito porque eu considero que um partido que não pode proteger os seus dirigentes não está maduro e sem que as pessoas dissessem diretamente senti responsável pelas eleições pelo resultado mau das eleições fraude não fraude não tivemos cuidado devemos o responsável último seria eu então não viu o porquê morrem os dirigentes o responsável sabe você não viu o porquê este foi um período mais duro da minha atribulada carreira não quis desistir mas depois estava paralisado vai se fazer o que depois portanto considero que foi o ponto mais baixo da minha carreira política e sentia-se ameaçado fisicamente sentia que corria perigo de vida com certeza porque até não fui eu que disse foi o próprio governo do MPLA que publicou que eu sabia que tinha sido morto também disseram que eu estava a ser tratado aqui e dizia-me quando vi o rei sua majestade o rei Ação II em maio deste ano ele disse que ele também esteve muito preocupado com a minha segurança com a minha vida mas quando disseram que eu estava a ser tratado em Marrocos então ele ficou convicto que eu não estava morto estava salvo porque eu não estava aqui portanto houve atentados caracterizados contra a minha vida portanto não estamos a fazer propaganda mas pronto é um passado que só gostaria que não se repetisse porque não se muda o curso da história matando uma pessoa afeta-se e no centro negativo 3 o nosso inimigo não é tão fraco como podemos pensar o MPLA tem a administração que vigora agora no país bem ou mal o MPLA tem os petróleos que vão lhe dar dinheiro e os portugueses empresários já estão a entrar para Angola em chusmas para continuarem a explorar vão dar o dinheiro ao MPLA sem os meios financeiros nós podemos ter uma boa mensagem mas podemos não conseguir levá-la até onde nós queremos e o MPLA tem esse dinheiro que há de vir dos portugueses e há de vir também dos imperialistas que estão a tirar o petróleo é uma força duas forças que o MPLA tem o dinheiro e a administração e não é preciso subestimar o nosso adversário temos do nosso lado algumas fraquezas mas temos também muito mais vantagens a primeira vantagem e esta é insuperável esta vantagem é histórica e inigualável nós fomos os únicos que combateram os russos e os cubanos ninguém mais bastou dizermos em Angola quem é que correu com o cubano e com o russo todo mundo dirá a UNITA sim ou não essa carta ninguém tem temos uma carta mas é preciso que seja bem explorada e convenientemente explicada só nós os únicos em Angola e os únicos na África Negra que pegamos em armas combatemos os russos e ganhamos combatemos os cubanos e ganhamos temos a segunda carta é conhecermos exatamente qual foi o programa do MPIA durante 15 anos e dizermos ao povo vocês querem que se repita a governação do MPIA dos 15 anos o povo não quer o MPIA governou pessimamente o país o Eduardo Santos estava a falar em cabina também estava a dizer o povo para escolher eu estou convencido que ninguém escutou o que é que ele fez ele só destruiu as estradas as pontes as igrejas as escolas nem conseguiu abrir o comércio criou a candonga a corrupção os vícios isto é que é o padrão da governação do MPIA é dizermos ao povo querem outra vez esse tipo de governo o povo vai responder não e nós diremos temos um programa diferente votem em nós e teremos uma Angola diferente temos também uma outra carta que ninguém tem nós conhecemos o camponês que representa 80% da população o voto não vai se ganhar na cidade o voto vai se ganhar no campo é o camponês que vai colocar o próximo governo no poder temos de falar o Mundo o Chocue o Chaz o Ganguela o Quimbundo etc é para irmos falar diretamente para o camponês estamos compreendendo? estamos se formos a falar o português de camões para o camponês não entendemos estaremos em pé de igualdade com o MPIA francamente até o Agostinho Neto quando foi para a sua própria aldeia estava a falar a tia do Agostinho Neto pediu um intérprete para dizer aquela devia estar a dizer o que? e vocês precisam de aprender as línguas nacionais é para vocês se equiparem para irem cantar em um mundo em Fioco em Fiote nas aldeias e transmitirem assim com cântico a nossa mensagem de libertação e de dignificação do homem negro assim estaremos em posição superior temos uma outra carta o Eduardo Santos e eu em combate público ele já perdeu e é o que vamos fazer o Eduardo Santos fala em Luanda também vou falar ele fala no BIE também vou falar ele fala no Luena também vou falar eu vou segui-lo constantemente e eu quero constituir para ele um sonho permanente abre os olhos eu estou presente dorme eu estou presente eu tenho ele perseguir constantemente fala na rádio também falo vai à televisão também vou vai na sanzala também vou até no momento em que ele comece a seguir-me e no momento quando ele começar a seguir-me a diferença a distância que vai nos separar é entre a derrota e a vitória fica com ele a derrota e o MPLA e nós agarramos a vitória 4 se nós formos a examinar os motivos de cada um o MPLA diz que a UNITA quer lutar só pelo poder negativo nós lutamos pela liberdade quem é que trouxe a guerra para Angola? em 1975 éramos três movimentos a FNLA o MPLA e a UNITA que tinham assinado com o governo português o acordo da alvora em janeiro 75 não era isso para realizarmos as eleições em outubro não era isso não houve eleições por quê? porque o MPLA primeiro atacou a UNITA no pica-pau depois atacou a FNLA e nos expulsou de Luanda foi ou não foi? quem foi o culpado da guerra em Angola? quem foi o culpado da destruição em Angola? como é que o MPLA pretende hoje dizer que quer mais o mandato do povo para fazer o quê? ainda continua a fazer a guerra em cabina o MPLA nunca soube negociar o MPLA além da arrogância de pensar que eles são os únicos que deviam governar o país que os outros povos não prestam para nada também o MPLA é incompetente em governar é incapaz em entender e não consegue ter a pulsação desta Angola profunda eu ouvi Eduardo dos Santos dizer no banco que nós queremos a ditadura eu quero perguntar quem começou a guerra? quem trouxe os cubanos? quem é que trouxe a ditadura comunista para Angola? então quem é o ditador? é o Eduardo dos Santos quem é o ditador? mas quem é que expulsou os cubanos de Angola? é o Dima quem é que lutou contra os cubanos e russos em Angola? é o Dima então os homens que trouxeram a democracia em Angola podem ser ditadores? não ganhamos o MPLA o MPLA destruiu este país os dirigentes do MPLA incluindo Eduardo dos Santos roubaram o dinheiro o diamante e o dinheiro do petróleo sim ou não? sim ou não? agora vocês vão dar mais o vosso voto no Eduardo dos Santos para continuar a roubar 5 mas provei agora formei um exército combati os cubanos combati os russos cheguei a Luanda e ganhei e agora e agora e agora que os ninjas tentem contra mim para ver o que vai ser os ninjas ainda tentem contra mim eu não fujo é por isso que a Unita ganha a Unita não foge e aí e aí a Unita a Unita a Unita a Unita e aí alguns dentre vocês estão a ter medo votar ou identificar-se com a Unita a Unita vai fugir mas eu? fugir dos santos eu? negativo 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 e neste comício de Gabela que ele está ouvindo que ele faça atenção se me provocarem isto vai ficar feio eu agora tenho um exército combati os cubanos combati os russos derrotei as fábula e motim eu não concordo 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 a polícia normal de manutenção de lei e ordem eu apoio agora os antimutins estão a levar no focinho 6 vamos fazer com que Angola aceite que a Jamba se transforme num santuário em que todos aqueles que quiserem beber da água do nacionalismo para confrontar adversários futuros pudessem ir e aprender com aqueles que passaram pela Jamba o que significa a palavra sacrifício companheiros mais novos alguns nasceram aqui outros mais velhos vocês podem contar e muito bem o que foi a resistência contra os russos contra os cubanos sabéis muito bem que os aviões os sucróis os migues sobrevoam-vos bombardeiam mas o vosso moral não quebra nós que viemos um pouco mais atrás sentimos o que é que foi o colonialismo português é verdade na comparação das nações e sobretudo com nossos aliados próprios sul-africanos em Angola não houve uma legislação que fosse a oficializar o racismo entre o branco e o preto não houve em Angola não havia nenhuma lei que dizia o preto é isto e o branco é aquilo diziam todos em português mas a prática não era esta a prática o branco era o branco e o preto é o preto e é o que criou a nossa raiva o que constituiu o segmento do combate que estamos a travar agora e também constituiu o fundamento para vocês para aprenderem conosco e transmitir os nossos ensinamentos às futuras gerações de que todo o estrangeiro que vier a dominar Angola primeiro é racista e depois é imperialista e explorador porque se não for racista não for imperialista não for explorador não tem necessidade de vir para um outro país e dominar um outro povo sim ou não? sim os portugueses foram racistas foram exploradores e foram imperialistas porque vieram para aqui porque se não ficariam em Portugal porque Angola não é Portugal Angola é Portugal? não mas não nos ensinaram que Angola é Portugal? não é o que nos ensinaram no sentimento de complexo de superioridade para uns e de infernidade para nós e também nós dissemos e várias vezes todo o estrangeiro que vier para Angola desde os tempos de Ginga de Icuicui de Mandume de Andunduma de Moachiava de Mutuiakevela todo o estrangeiro que vier para Angola será combatido e será derrotado e nós provamos desta vez os russos cubanos vieram aqui sob a capa do internacionalismo proletário foram combatidos foram vencidos são considerados pela UNITA como adversários os angolanos não precisam nem de russos nem de cubanos nem de outros estrangeiros para nos ensinar como nós devemos viver sim ou não? sim antes de começarmos algumas palavras eu vou dizer vamos agitar Turista Comune Turista Comune vamos vamos Turista Comune Turista Comune Turista Comune Turista Comune Turista Comune E aí E aí E aí ainda também hoje aqui vamos inventar mais uma outra coisa quando eu for a dizer primeiro começo com E aí E aí quando eu for a dizer Alô Benguela então Benguela diz Alô estão ouvindo Alô Benguela e você e depois eu pergunto em Benguela o voto como é em pela você diz negativo e eu digo mas como é UNITA positivo tá bem e a UNITA e aí e aí e aí e aí e aí e aí Alô Lúbito Alô como é o voto do Emperia e a UNITA e a UNITA e a UNITA Alô Gatumela como é que me escuta Gatumela então como é que é o voto do Emperia e da UNITA e a UNITA Alô Bahia Farta Alô escuta-me bem como é o voto do Emperia e da UNITA e da UNITA e da UNITA Alô Alô Domba Grande como é que me escuta Gatumela e da UNITA como é o voto do Emperia e da UNITA e da UNITA e da UNITA e da UNITA Alô 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 como é que me escuta em boas condições o voto do Emperia e da UNITA 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 Oito Você não pode dar o sim se você não tiver a opção de dizer não se você puder apenas dizer sim e não puder dizer não você é um escravo e um sim dado nessas condições não tem valor nenhum é preciso dizer sim quando você tiver a possibilidade de também dizer não assim um sim representa uma escolha consciente eu queria também não deixar de vos dizer os dirigentes da UNITA não podem criar ilusões o acidente não é nosso olhar isto é mentir há interesses que coincidem isto é diferente que vocês sabem que levou tempo para que os artigos da UNITA passassem na imprensa ocidental não são nossos aliados os nossos interesses no combate contra os russos em pararmos a situação soviética esses interesses coincidem e por isso mesmo está errado dizer a UNITA um movimento pro-ocidental está errado eu não sou pro-ocidental eu sou pro-angola vocês combatem por angola nós só amamos angola em um momento dado os nossos interesses coincidem junto com a UNITA se nós podemos combater o rússio cubano para que o rússio cubano não se acabarem da África Austral nós sentimos-nos também com o direito de pedir e pedir pedir lá onde as portas estiverem abertas mesmo quando for na África do Sul o que conta é que o nosso povo não seja escravizado pelos russos cubanos em nome de internacionalismos quereremos dizer com isso que nós na UNITA não queremos conselhos conselhos que nós rejeitamos as opiniões dos outros não senhor nós aceitamos os conselhos dos outros países até porque nós temos muitos países amigos africanos mas o conselho que aponta para a derrota o conselho que aponta para a humilhação o conselho que aponta para a resignação esse conselho nunca devia ter ouvidos na UNITA eles deviam se convencer todos uma vez para sempre que todo o conselho para se derrotar a UNITA não será acatado a negritude para nós é uma salvaguarda dos nossos valores culturais nós temos de aceitar que outras civilizações têm culturas umas mais fortes do que as nossas nós temos de aceitar que há outros valores não sejam os nossos por isso mesmo nós temos de ordenar o nosso ambiente a nossa mente a nossa casa para podermos receber os valores culturais das nossas civilizações sem perdermos a nossa base de sustentação e essa base é a negritude e na negritude entram também os brancos entram também os mexismos entram também os negros nós temos de ter um escudo para que o contato com outras civilizações não desapareçam 9 a única inteligência não compreender o que o povo quer é que quando precisar de água vocês têm água o que o povo quer quando tem medicamento tem medicamento não é isso o que o povo quer quando quer escola coloque escola vocês o povo não os olha como privilegiado forte eu também sou vai fazer funcionar a eletricidade mas quem é que vai funcionar é você não entre você e o trabalhador há um quadro o que você explicou o quadro que a gente vai fazer é isso que você fez a miniatura da grande teoria para a prática os doentes que estão no hospital querem ser tratados uns feitos da guerra outros não o nosso médico não pode ser o médico que trabalha em Lisboa ou que trabalha em Ásia porque é um Ásia então mesmo se o médico não for a estrutura dos imprimimentos das máquinas eletrônicas já podem chegar à conclusão já se está ou não é verdade aqui não há mas mesmo se o médico mas aqui é preciso o enfermeiro e o médico estar presente ele tem de tocar no doente a atenção tem de ser dada ao povo ao doente quem é que precisa da prestação dos seus serviços e você está à conclusão puja-me o coração muitas vezes quando eu tenho que receber relatórios de quadros de roupa desviaram a comida em vez de entregar os joelhos desviaram a comida em vez de entregar os soldados desviaram a comida em vez de entregar os quadros puja-me o coração mas por que que vocês desviam desviam quer dizer você é um administrador que está ao serviço do povo você desvia uma angola da manhã que seja equivalente à angola 2 onde os homens e as mulheres não têm confiança no dia da manhã têm que rolar hoje essa angola a minha vida porque os homens que têm segurança que o dia da manhã vai existir não roubam roubam não roubam trabalham para que haja união de esforços justiça na distribuição continuidade da ação não é isso? Administração e eficiência e europeia a estrada está boa a boa administração os jovens foram atendidos a boa administração a luz funciona a boa administração quando temos comida era partida justamente a boa administração quando temos roupa partida a boa administração mas ainda a boa administração quando nós podemos trabalhar todas as cabeças e todos os braços as pessoas trabalhem e vivam do seu próprio trabalho não há mais nada que dignifique o homem senão o trabalho e a que se vive estão a compreender? não há mais nada receber de graça o presidente que foi em mim disse o seguinte que essa coisa de receber é receber é receber a mão que dá está em cima a mão que recebe está em baixo não é a mão que dá está em cima a que recebe está em baixo mas no fim de algum tempo a mão que dá fica cansada de dar fêmea a mão que recebe também fica cansada de estar sempre recebendo ou não é verdade? a que dá está em cima também fica cansada a que está em baixo também fica cansada não é verdade? mas se você pede só aquilo que você não pode produzir aquela mão não está sempre a dar vem de vez em quando a tua também que está recebendo não se cansa recebe de vez em quando e depois está descansada não é verdade não é verdade 10 eu vim aqui para dizer também que os soldados das nossas forças armadas patrióticas e revolucionárias de libertação da Angola ela fala e aqui no Lubito por onde eu passara recebem do seu alto comandante que eu sou ordens para cumprirem escrupulosamente os acordos de Bicese escrupulosamente escrupulosamente e aí e aí e aí O livro que contém os acordos de dissesse é este. Uma cópia com o governo português, outra com o presidente dos santos e a terceira é esta que estou a mostrar esta tarde aqui no lugar. Não há a quarta. Não há a quarta cópia, só há três. E é importante neste momento, para sermos sinceros, para com a história da nossa própria terra, agradecermos o papel que Portugal desempenhou, ao mesmo tempo dizermos, porque eu sou assim, eu sou antes de mais nada e sobretudo, eu sou nacionalista e eu sou patriota. Para mim, acima da Angola não há mais nada. A UNITA ganha as eleições em setembro de 1992. A cooperação comigo não é fácil. A cooperação comigo não é fácil. Eu ponho em primeiro lugar os angolanos, em segundo lugar os angolanos, em terceiro lugar os angolanos, em quarto lugar os angolanos, depois eu não sei onde ficam os outros, deviam ficar nas suas terras. Não será a África do Sul e a UNITA os principais responsáveis pela má administração e o estado caótico da economia angolana? Em primeiro lugar, o MPLA tem administradores incompetentes, corruptos, porque já é do domínio público, porque os dirigentes do MPLA desviam fundos que colocam nos bancos no exterior, portanto são fundos que fariam um trabalho mais positivo para o povo angolano. Portanto há uma incompetência, isto é um facto. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Vungivision Show. Espero que tenham gostado, mas lembre-se, um povo que não conhece a sua história é como uma árvore sem raiz. E uma árvore sem raiz é uma árvore morta. Jonas Avimbo é também parte da nossa história, a parte importante da nossa história. Se você quiser saber mais sobre ele, se quiser saber mais sobre a guerra civil angolana, esta guerra que nos causou tantos problemas, um grande conselho, uma grande sugestão é a leitura deste grande livro. Angola, a Segunda Revolução, Memórias da Luta pela Democracia, terceira edição. E o que dá mais gosto ler este livro é de saber que o autor do mesmo é um angolano. Jardo Moecalha, um angolano que foi representante da UNITA por muito tempo aqui no Reino Unido e posteriormente passou a representar a UNITA nos Estados Unidos, onde vive até agora um professor universitário. Um grande intelectual e este livro serviu também para este programa. Através deste livro a gente conseguiu criar, tirar algumas ideias para a seleção dos vídeos. É um grande livro. Aqui Jardo Moecalha faz uma análise profunda dos eventos e contextos que marcaram a guerra civil. É um grande livro e eu tenho aqui muitos livros sobre Angola, sobre a história recente da Angola, mas este para mim é um dos que mais se destaca. Mas agora sim estamos mesmo no fim do nosso programa. Obrigado por nos acompanhar. Por favor, vamos continuar com a conversa aí no espaço dos comentários. Vamos deixando, cada um vai deixando aí a sua dica, o que é que vocês acharam destes 10 momentos, ou destes 10 momentos para entender Jonas Malheiro Savim, em comparação com os 10 momentos que marcaram a carreira de José Eduardo Santos, ou de João Lourenço, ou de Adalberto Costa Júnior, conforme a gente fez no passado. Quero também aqui que você nos diga quem deve ser a próxima figura angolana, do qual devemos trazer aqui para apresentar os momentos mais marcantes, as intervenções mais top, ou quizás os momentos para que ele seja entendido. Bye bye, até a próxima. Vamos supor que tens, vamos supor que tens, vamos supor que tens aí o presidente João Lourenço. Ele diz que, ele fez de cavalo de batalha, melhorar o que está bem, corrigir o que está mal, e tu também aqui já elencaste alguns aspectos que estão mal lá no nosso país. Mas se tivesse a oportunidade de falar com o presidente João Lourenço, ou foi aquilo, por exemplo, ele teve há tempos um encontro com a juventude angolana, que tu não estiveste, não estiveste lá, mas se tivesse a oportunidade de estar diante dele, o que é que tu lhe dirias? Eu pediria a ele que fosse mais humano. Por quê? Porque a situação em que ele nos coloca faz com que muita pessoa perca a vontade de amar, perca a vontade de ajudar. Por quê? Porque eu não posso ajudar alguém quando eu estou de bolso vazio, barriga vazia e tudo mais. Fica um pouco difícil. E eu gostaria que o senhor se preocupasse muito, mas muito, em baixar, nem que for um pouquinho, a cesta básica. Por quê? Porque as pessoas estão a sofrer muito por falta de alimentação. Eu acho que é muito, mas muito desumano. E eu sei que o senhor sabe que tem milhares de pessoas a comerem farelo. E isso não é bom. Se o senhor sabe pelo menos um pouquinho o que é sofrer, por favor, mude a situação dos angolados. Tente melhorar um pouquinho. Tente cumprir, nem que for assim a sua promessa. Se preocupe, por favor, se o senhor se acha mesmo o presidente dos angolanos, se o senhor se preocupa com o bem-estar dos angolanos, por favor, tente melhorar, nem que for um pouquinho. Eu sei muito bem que o senhor não estaria a nos fazer um favor. Estaria a cumprir com o seu dever, porque o senhor está ali para nos servir. Pagamos impostos para que o senhor ganhe também. Por favor, se preocupe um pouquinho com a saúde, a educação e a alimentação dos angolanos. É o que eu penso, principalmente. Uau, uau, uau. Uau! Uau! Obrigado.